Medusa 2 Medusa 2? Cara, eu não entendo nada desse Medusa 2 aí Vamos ver se o Bic não vai dar alguma forra pra gente hoje Opa, opa, calmou Ludmilo Calmou, calmou Calmou Tô achando que o Bic não quer Ó Todos, todos eu jogo assim 2 Bic Salve, salve Wesley Já vou nos bem esquizofrenos Bem, bem, quase falei Ficou bem esquisito Que que é isso? É forra do Bic não Fala dele Ah, quero ver o falado É banca fake, certeza É, ideia escolhida Não é? No teu ponto de vista Faz diferença? Tipo, dois cliques Pro turbo, normal Olha, vou ser iniciado Pra mim não faz diferença nenhuma Tipo assim É que às vezes, tá? Às vezes O jogo Precisa de mais giros Pra liberar Por isso que Eu fico no No meio de ano Eu fico intercalando Turbo Double click Turbo, double click E às vezes Ele precisa de mais E tem vezes que não Tem vezes que Pô, dali pouco giro Você já quiser fazer alguma coisa Mas aí você tem que Você tem que dar Tipo assim Um bom controle ali Porque senão você Se quebra Porque você entrega muito, né? Você roda muito mais Muito mais fácil De quebrar uma banca Fazendo isso Mas sendo assim Bem sincero Não muda não Esse negócio de turbo Que eles colocam Ser mais rápido Isso aqui é Mano Se é uma pessoa Que não tem controle Ela se quebra inteira Se não tivesse isso aqui Provavelmente Muitas pessoas Não prepararia Tão fácil, tá? Isso aqui é uma jogada Dois jogos Pra fazer o pessoal Perder mais rápido Só que a rapaziada Não vê muito Esse lado aí Vamos ver Vamos ver Se agora Calma O Lodimilo Olha Aê O Tigrão Leococê O Memoji O Tigrão Leococê O Memoji Me lançou Três barão Nem tô acreditando Então vamos Vamos É isso É forra na praia Bora Forra na praia Ai Como forra é boa Gurizada Forra é maravilhoso Forra é maravilhoso Forra é maravilhoso É hoje Ai Tô sentindo que Hoje eu me aposento Cara Hoje eu me aposento Hoje Acabou Hoje eu me aposento Cara É isso Ah Sabe o que eu falei O bagulho não vai me fechar Mais nada Brincadeira comigo Né Bic não Ah Mas fechou só Com a tupila Mano Podia ter fechado Muito mais Ô Bic não Rateou hein Rateou hein Podia ter fechado Muito mais Mas eu não vou reclamar Porque a gente Tá no verde Isso aqui Já é um milagre Tá Pra um final de semana Isso aqui é milagre Rapaz Tá conectando Coisa linda Aqui Tá não Trabalhar até os 60 Deus me livre Nossa gente É louco Oita Esse aí tem Igual Minha avó Minha avó Trabalha Pouco ela vai se aposentar Mais um ano Pra ela se aposentar Mano Você tá louco Vé Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri